E por falar em hipocrisia, a gente pensa em quem? E eu falei também da emissora, junto a hipocrisia com a emissora, a gente pensa em quem? Sim, nele, num dos que tem se esforçado mais para lacrar. E eu estou falando, claro, do global Luciano Huck. Luciano Huck resolveu falar da importância de empresas assumirem a luta antirracista, com funding, com dinheiro privado para causas, e citou, marcando o Celso Ataíde. E o preto Zezé. Bom, para quem não sabe quem é o Celso Ataíde, antes, ele é patrono meu, tá? E é um dos que diverte bastante lá o grupo, mas Caveat ressalva, eu não me responsabilizo porque cada um fala lá, é só um grupo, não adianta entrar espião, ter que virar patrono meu para isso, eu não me responsabilizo, é só um grupo. Eu sou administrador, mas cada um é crescidinho para falar o que vem na telha, viu? Viu, Chico? Então, o Francisco manda bem, ele dá essas tiradas boas. Concordo, um negro apresentador no Caldeirão seria uma ótima iniciativa. Vamos, hashtag, negro no Caldeirão do Huck. Eu acho que é uma boa ideia, já que o Huck está tão preocupado com essa questão de diretorias, terem mais negros e tudo mais, apresentadores de programas de domingo, de entretenimento, acho que também estão subrepresentados e acho que ele deveria começar dando exemplo e abrindo mão da vaga dele para um negro. Mas quem é o Celso Otaíde? É o autor desse livro aqui. E eu conheço, eu falo daquilo que eu conheço. Então, o livro está todo marcado, tem uma longa resenha, longa resenha, para quem quer, tem fôlego na Gazeta do Povo, há um tempo atrás que eu escrevi. E, enfim, eles vão tentar, de fato, entender o que é a mentalidade na favela. E o que eles descobrem com as pesquisas não agradaria muito à turma global, a turma que tem uma visão romantizada da periferia e da favela, tipo Regina Cazé ou o próprio Luciano Huck, que acham que a favela é o máximo e glamourizam a favela. Não. Eles querem consumo capitalista, segurança e emprego. Eles querem tudo aquilo que todos nós queremos. Eles querem sair de uma vida de viela sem saneamento básico. Então, não há esse glamour, não há essa visão russoniana do bom selvagem que vive de uma forma mais livre, espontânea e genuína nas periferias, que não foram tomadas pela hipocrisia da cidade. É porque isso é o quê? Isso deve ser projeção. Essa turma é tão hipócrita que eles projetam que os outros são iguais. É uma coisa espantosa, espantosa. Mas, então, eu li o livro. E, de novo, o que o Luciano Huck está fazendo aqui? Usando como manto o combate ao racismo para destilar o quê? Esquerdismo, que é o que o Celso Ataíde e o próprio Preto Zezé representam. Então, de novo, aquela velha história. E, adiantando um pouquinho a minha pauta com a convidada, né? Movimento feminista atual, movimento racial atual, não tem mais nada a ver com defesa desses indivíduos que representam as tais minorias. Não tem mais nada a ver. Se o negro for um negro de direita, que nem o Thomas Sowell, eu quero falar um pouquinho de uma mensagem que a página dele, que não é ele, mas é de um fã e só coloca frases dele, verdadeiras. Postou hoje, eu quero terminar falando disso, porque é um alerta muito importante. Mas o Thomas Sowell, o Walter Williams, que morreu recentemente, o Ben Carson, Dr. Ben Carson, que esse sim é um doutor cirurgião, um neurocirurgião, ao contrário da Jill Biden, que exige ser chamada de doutora Biden, só porque ela fez uma tese sobre educação em Delaware. Mas enfim, esse pessoal não quer saber desses negros ou dessas feministas, como a minha convidada de hoje, mulheres empoderadas, deputada, independente, não querem saber de nada disso. Eles querem saber daqueles que repetem o mantra esquerdista. Então é disso que se trata, é isso que o Luciano Huck está tentando fazer ali, de uma forma muito lacradora.